Franca Guiá Escapou pela cancela O patrão chama o vaqueiro Multilogue em sua cela Bote o cavalo na pista E segure no rabo dela Segure no rabo dela A ser mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela A ser mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Eita negócio, boda-nada A nova onda forrolerão Com o Franca Guiá O louco já dizia Aquela frase exigela Quando a multidão aprova O malandro logo apela Quando passava morena Bonita como a gazela A macharada gritava Deixa que eu segure no rabo dela Segure no rabo dela A ser mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela A ser mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Forró Forró Aguiar O cãozinho dos teclados E essa aqui vai pros belos Cipetões Que estão aí com todo o gás É só alegria Eu fui dançar um forró Nas quebradas do sertão Misturar um forró Com o tal do vaneirão Peguei uma menina nova E eu um belo cinguidão Nós caímos no forró E foi aquela agitação Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Me jogando pro salão E eu naquele supo Mas não queria deixar Menina no salão Ela dançava Me jogando pro lado Me jogando pro outro Me jogando pro salão E eu naquele supo Mas não queria deixar Menina no salão Isso é bom Demais Ai Simbora Valeu mãe Liguei na cauda Do boi Na saída da porteira Quando eu via na carreira E vi alguém gritar Mas se a baiana Que o boi é duro e é ligeiro Desse esquina no vaqueiro Difícil de derrubar Aí sim Meu cabalo abriu Quando o boi caiu Valeu, valeu, valeu Sim, senhor Aí sim Meu cabalo abriu Quando o boi caiu Valeu, valeu, valeu Sim, senhor Valeu mãe Na faixa O amor Na pista Da paixão Tinha a munheca Pesada Mas na vaquejada Eu não dou mole Não Valeu Valeu mãe Na faixa O amor Na pista Da paixão Tinha a munheca Pesada Mas na vaquejada Eu não dou mole Não A alegria do boi O prazer do vaqueiro É a queda do boi O prazer do vaqueiro É a queda do boi O prazer do vaqueiro É a queda do boi O prazer do vaqueiro É a queda do boi Essa aqui é que iria mandar Todos os vaqueiros do Brasil Um grande abraço Do Frank Aguiar Qualquer dia desses A gente se encontra Nessas vaquejadas da vida Valeu mãe O prazer do vaqueiro É a queda do boi A alegria do boi É a queda do boi O prazer do vaqueiro É a queda do boi A alegria do boi É a queda do boi Mas eu vou E essa vai especialmente A todos os pitelzinhos Desse Brasil Um beijo grande Do Frank Aguiar Au! Quando se vê num forró Um pitelzinho arrumado Com um short pequenino No corpinho esculturado Dançando e fazendo charme De bumbum arrebitado Até mesmo o safaneiro Começa a tocar errado Isso é pau pra dar em doido 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 Esse é meu negócio Bom demais Au! Ei, tchau! Mas quando uma vitalina Aparece num salão Com dez cordas no pescoço Cinco anéis em cada mão Com um pente na cabeça E a saia barrendo o chão Atrás de madeira nova Pra queimar no seu fogão Sai daqui seu couro velho Eu não quero couro velho Meu negócio é pitelzinho Eu não quero couro velho Mas sai daqui seu couro velho Eu não quero couro velho Meu negócio é pitelzinho Eu não quero couro velho Pensa num cava solteiro E que manda lá E que gosta de um pitelzinho Mas quando a gatinha chega Dançando de mini saia Todo mundo bate palma Não exige quem devaia Sua beleza para o trem Faz o sol fugir da praia Até velho de oitenta Vendo o produto desmaia Isso é pau pra dar em doido 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 Fazendo a comparação Discutir o que eu vou dizer Entre a velha e a nova Sendo pra eu escolher Eu prefiro o pitelzinho Se quiser pode saber Se você tiver com pena Leve o couro pra você Sai daqui seu couro velho Eu não quero couro velho Meu negócio é pitelzinho Eu não quero couro velho Eu não tenho nada contra as velhas não, meu irmão Mas o pitelzinho não faz nada mal a ninguém Forrar com o Frank Aguiar É a sua alegria Segura! Menina diz o que tu tá querendo Eu quero um pouquinho do teu amor Você não sabe onde está se metendo Eu sou casado bem perto desse amor Você não sabe onde está se metendo Eu sou casado bem perto desse amor Eu não me importo, quero é você Minha mulher e meus filhinhos não aceitam Se for por isso a gente faz escondidinho Não quero sua mulher e nem tão pouco seus filhinhos Se for por isso a gente faz escondidinho Não quero sua mulher e nem tão pouco seus filhinhos Quero é você e não se esconda de mim Onde você tiver eu lhe encontro Quero você e o resto é que se dane Porque é cavalo, piado, também come Quero você e o resto é que se dane Porque é cavalo, piado, também come Quero você e o resto é que se dane Porque é cavalo, piado, também come Oh meu filho, qual é o seu problema? É falta de Viagra ou é a idade mesmo? É a idade mesmo, mulher Meu negócio é pitelzinho Tu tá me chamando de ver, franquaria Tô não, vovô, agora chega Escute essa daqui, ó Essa minha mulher só presta pra pegar no meu pé Me larga, mulher, me deixa, vai Mulher, deixe eu fazer da minha vida O que eu quiser nela, quem manda sou eu Você vive a querer me dominar A me dizer o que eu tenho que fazer Eu sou um homem revoltado Porque vivo com a mulher que me persegue Pelas ruas, nos botecos, onde ando É que nem chulé, pois não larga do meu pé Larga do meu pé, larga do meu pé Eu não quero mais ser dominado por mulher Larga do meu pé, larga do meu pé Eu não quero mais ser dominado por mulher Oh marido, eu já te disse Não te dou fome, é para tu não abusar Tem um pouquinho de confiança, tu merece Quem te falou casado, pode namorar Mas tu não é nenhum congresso Nenhum juiz e nenhum profeta de fé Tu não faz legia, cabra comprometida Aqui em casa tu vai comer do que eu der Aqui em casa mulher, eu grito mais alto Pois grita Frank H, que eu quero ver Só se for desses aí mesmo, porque de outros É pra vender, quer comprar? Pensa no grito caro Larga do meu pé, larga do meu pé Eu não quero mais ser dominado por mulher Larga do meu pé, larga do meu pé Eu não quero mais ser dominado por mulher Larga do meu pé, larga do meu pé E essa música eu queria mandar a todos os meus amigos Que são dominados pela mulher Especialmente o meu amigo Mussão Agora chegou a minha vez, meu amigo Tu gêmea agora, vai, turma Vai Mais Grita, Mussão, vai, gêmeo, gêmeo Aê, esse é meu direito de resposta Eliseu, essa parte Agora quero ver toda a galera Dançando comigo na pontinha do pé É só alegria E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou, mandou A ponta do pra dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou A ponta do pra dançar Eu já dancei com o inheiro Dancei com o bicho de pé Já dancei com o calo seco Eu já dancei com o chilé Mas que bem como é gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar A ponta do pra dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar A ponta do pra dançar Eu já dancei de todo jeito Já dancei de marcha ré Já dancei com mulher macho Já dancei com o seu mulher Mas que bem como é gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar A ponta do pra dançar E o tocador mandou, mandou A ponta do pra dançar E o tocador mandou, mandou A ponta do pra dançar E pra acabar a cantoria Eu que sou um tocador Vou dizer uma verdade Pro madudo, pro doutor De todo jeito é gostoso Dançar com o meu amor E a gente continua aqui Com o porrozão Frank Aguiar É só alegria A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo do nosso sertão Acordar ouvindo o chocalho da reza A gente bem podia se juntar de vez Tarde e manhã no curral Tomar com leite mais puro Cantar barrendo o muro O nosso quintal Colher tomate, cebola Banho e açude almoçar De noite um bombaião de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bombaião de dois Pra quem deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar E essa vai a todos os aniversariantes do dia Um grande abraço do Frank Aguiar Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Vou te conhecer, vou ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não é o mesmo sem você Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz o seu sorriso Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais te amamos Você é especial Em nossas vidas Agora é com você Frank Aguiar Deixa comigo, pirralha Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia te amei Que chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir o que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar sem ser amado Forró Frank Aguiar O cãozinho dos teclados Eita, Sameco Bordana Cabra, namorador Cuidado com a mulher Se a mulher descobrir Que tu tens outra mulher Vai dar um balai de gato E não fica nada em pé Cabra, namorador Cuidado com a mulher Se a mulher descobrir Que tu tens outra mulher Vai dar um balai de gato Que não fica nada em pé Que não fica nada em pé Que o namoro escondido É um pouco arriscoso É tão bom, é divertido Mas é muito perigoso O cabra fica encherido E muito mesmo encherido Descarado e mentiroso Cabra, namorador Cabra, namorador Cuidado com a mulher Se a mulher descobrir Que tu tens outra mulher Que tu tens outra mulher Vai dar um balai de gato Que não fica nada em pé Cabra, namorador Cuidado com a mulher Se a mulher descobrir Que tu tens outra mulher Vai dar um balai de gato Que não fica nada em pé O namoro escondido É um pouco arriscado Casado sai solteiro E o solteiro sai casado Quem namora escondido A mulher que tem marido Esse aí tá desgraçado Agora fica com você Pirralinha, manda Comigo mesmo, Frank Aguiar Quero ver quem vai sair Perdendo nessa história Me acuda, doutor Será que esse mal tem cura? Meu marido tomou A pílula do amor E a perna que ficou dura A culpa de tudo isso Foi a televisão Dizendo ter remédio Pra subir o tesão A culpa de tudo isso Foi a televisão Dizendo ter remédio Pra subir o tesão Me acuda, doutor Será que esse mal tem cura? Meu marido tomou Tomou A pílula do amor E a perna que ficou dura Disseram pro meu marido Tomou é tiro e queda Não tô escutando tiro Só tô vendo a queda Disseram pro meu marido Tomou é tiro e queda Não tô escutando tiro Não tô escutando tiro Só tô vendo a queda O que era uma bosta Agora virou uma merda Calma, pirralhinha Um dia funciona Ei, meu filho O que você tem de duro São o cabelo e a perna Essa é essa, mulher Agora tu vai gritando Nessa história aí, viu? E é que eu sei Que tem jeito Que não durece nada Olha que tem Tu viu, pirralhinha? Olha bem, moleca Francaguia Hoje aqui tu se lascou comigo Eu te pego na próxima De nada Um dia Eita negócio Vão danado Segura, Pedro Borges Fiz um churrasco lá em casa Outro dia Convidei alguns amigos Para comer à vontade A sacanagem que eu fiz Foi muito boa Prometi uma leitura Mas eu vou falar a verdade Comprei um bopo Quatro quilos de farinha Tinha pimenta e cachaça E também muito carvão Quando a fumaça subia No meu marido Deu que tal Parecia um vendaval E o bof deu pra multidão Pensei que o bof não dava Mas o bof deu Pensei que o bof não dava Mas o bof deu Continuando a festa Continuando a festa que tá bom demais Barata se mata com a chinela Cachorro se mata pela cadela O motorista se mata pela banguela Mas diga, me diga Como se mata a saudade que eu sinto dela Como se mata saudade que eu sinto dela Como se mata a saudade que eu sinto dela Decote decotado Mata o cabra na janela Chá de bof não mata toda mazela O pau me mata sem me pegar com ela Mas diga, me diga Como se mata a saudade que eu sinto dela Se nunca se mata pela tabela O pouco mata a fome na gamela O travesti se mata só pra ser ela Mas diga, me diga Como se mata a saudade que eu sinto dela Como se mata a saudade que eu sinto dela Como se mata a saudade que eu sinto dela Como se mata a saudade que eu sinto dela Como se mata a saudade que eu sinto dela Forró! Funk! Águia! Pancãozinho dos teclados Zé Davi, o cachaceiro, Zé Zip é de balcão E a sobrança safoneira lá na nossa região Conjuntico, vida, pegou fama no sertão No lugar onde passava de tão ruim que ele tocava Se viaja em bagação A poeira levantando e os cabadeiros gritando Dizendo o conjunto bom, como é que é? A poeira levantando e os cabadeiros gritando Dizendo o conjunto bom O folhe velho furado, facia forofofo O triângulo e ferrujado, um pandeiro sem tensão O povo sapateando, o magiguinho ou viúton A poeira levantando e os cabadeiros gritando Dizendo o conjunto bom A poeira levantando e os cabadeiros gritando Dizendo o conjunto bom A poeira levantando e os cabadeiros gritando Dizendo o conjunto bom Ok galera, a gente curte agora o volume 3 do Francaguia É só alegria Eita coisa boa danada menino, vai É o forró Francaguia Comprei uma moto nova pra minha mulher Pra ela sentir na pele minha vida Como é Só desse jeito arranjei essa saída Pra ela não brigar comigo e tirando meu pé Só desse jeito arranjei essa saída Pra ela não brigar comigo e tirando meu pé Com a moto nova marido é bom demais Saio cedo, chego tarde, agora vou te ajudar Já estou com os quartos doendo, tu podes crer Acontece que eu ganho mais dinheiro que você Já estou com os quartos doendo, tu podes crer Acontece que eu ganho mais dinheiro que você Por onde eu passo não encontro passageiro E você por onde anda vai ganhando mais dinheiro Eu desconfio desse estágio garupeiros Tô levando a mais chifrada do que pano de toreiro Eu desconfio desse estágio garupeiros Tô levando a mais chifrada do que pano de toreiro Oh meu marido, respeito é muito bom Trabalho porque é o jeito para a coisa melhorar Não desconfio, o negócio aqui é seu Só chego mais tarde em casa para extra aumentar Tanto extra exagero que faz teus quartos doer Vai voltar a ficar em casa, lá tem muito o que fazer Lavar o chão, os prato e minhas cuecas Arranjei, foi pra cabeça, tua moto eu vou vender Lavar o chão, os prato e minhas cuecas Arranjei, foi pra cabeça, tua moto eu vou vender Não faça isso, marido tem dó de mim Sou motoqueira, estradeira e faço o que ninguém faz Dou segurança, troco o óleo e boto o gás Ao garopeiro, passageiro Na minha moto eu dou mais Como é que é, mulher? Dou segurança, troco o óleo e boto o gás Ao garopeiro, passageiro O que é que tem, mulher? Na minha moto eu dou mais um Dá mais o que, mulher? Minhas roupinhas por aí, homem Ganha meu dinheiro e te amei da em casa As festas ajudam, eu não preciso não Ainda tô novo, ainda dou no cu Tu tem que voltar a ficar em casa Cuidando do menino, lavando o chão Minhas cuecas e muito mais É ruim, Frank Aguiar Agora que descobri essa profissão Quero mais uma galão O resto é essa, mulher Só falta agora pra trazer aqui um negão Um garopeiro aqui pra casa Dormi na minha cama Aí é da vez que ainda eu vender A moto eu vou vender a cama também, mulher Não gagueje não, Frank Aguiar Eu te avisei Aqui se faz, aqui se paga Agora tu vai ter que engajar E essa aqui é pra mexer com o coração Forró! Frank Aguiar O cãozinho dos teclados Eu jamais imaginava que você Que você fosse um dia agir errado assim Mas quem vê cara não vê coração Sinceridade em você nunca existiu Nada melhor do que um dia atrás do outro E só o tempo é quem acaba a cicatriz Espera um dia você não se arrepender E quem está com você Fazer o que você fez comigo Espera um dia você não se arrepender E quem está com você Fazer o que você fez comigo Você é louca Você é muito louca Se deita em qualquer cama Teu beijo é de qualquer boca Você é louca Você é muito louca Você é muito louca Se deita em qualquer cama Teu beijo é de qualquer boca Estão paquerando 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 Eu tô paquerando você Esse teu jeito, menina, me deixa louco E aos poucos mexe com meu coração Durante o dia, te paquero na janela A lua bela, clareando a escuridão O vai e vem dos casais e eu sozinho Como eu queria nessa hora te encontrar E no teu corpo, matar minha ansiedade Mandar a saudade, mora em outro lugar Eu tô paquerando, eu estou te paquerando E não tenho coragem pra te dizer Tô paquerando, eu estou te paquerando Fique sabendo, eu tô paquerando você Fico contente, quando alguém fala em teu nome Me bate logo uma vontade de te ver Se encontro com um amigo ou uma amiga Primeiro o papo é perguntar se viu você Tudo que eu quero é teu amor e nada mais Viver feliz e te fazer feliz também E só assim podemos construir um lar E isso depende de nós dois e mais ninguém E essa é pra machucar com o coração Vem andar de mim, gatinho Vem andar de mim Vem andar de mim Vem andar de mim Não posso viver tão distante de você assim Porque essa demora eu já não vejo a hora de você chegar Só quero ter você, quero o teu prazer, quero te abraçar Está no coração o fogo da paixão desse nosso amor Que é como uma flor que desamaixando vai se revelando fora do pudor E a gente continua aqui falando de coisas de amor do coração da vida Isso é bom demais Isso é bom demais É que eu quero te abraçar Ah, como é bom choquezinho romântico Pra minar meu coração Vem, vem matar minha sede de amor Tô esperando por você a qualquer hora, amor Pode bater na porta do meu coração Tirei a chave e arranquei a fechadura Pra ver você de encontrar minha solidão Tô esperando por você a qualquer hora, amor Pode bater na porta do meu coração Tirei a chave e arranquei a fechadura Pra ver você de encontrar minha solidão Vem de praça que eu já tô contando as horas De taco no relógio da paixão Vem cantar ao meu ouvido aquela música Maravilhosa pra mim na meu coração Vem de praça que eu já tô contando as horas De taco no relógio da paixão Vem cantar ao meu ouvido aquela música Maravilhosa pra mim na meu coração Vem, vem, vem matar a minha sede Vem, vem, vem cuidar do meu amor Vem, vem, vem armar a tua rede No quarto do meu peito tem um pá de armadão Vem, vem, vem matar a minha sede Vem, vem, vem cuidar do meu amor Vem, vem, vem armar a tua rede No quarto do meu peito tem um pá de armadão Mais uma noite sem você Já perdi a esperança de te ver Mesmo tão distante de você Coração insiste tanto em te querer Volte o meu amor, eu quero te amar Minha vida é dor e eu não te vou sonhar Em algumas de suas canções Você sofre por onde está Eu te mando esta outra canção Só assim podemos nos amar Em algumas de suas canções Você sofre por onde está Eu te mando esta outra canção Só assim podemos nos amar de coração Pra coração Agora é com você, Frank Aguiar Simbora! Pode deixar comigo, pirralinha Amor, mesmo tão distante Coração insiste em você lembrar A noite eu olho estrelas E de tanto velas Lembro teu olhar Teu sorriso, amigo, vem me incomodar Estou pagando hoje o preço por te amar Em algumas de suas canções Em algumas de suas canções Você sofre por onde está Eu te mando esta outra canção Só assim podemos nos amar Em algumas de suas canções Você sofre por onde está Eu te mando esta outra canção Eu te mando esta outra canção Só assim podemos nos amar De coração pra coração Comigo, galera! Comigo, galera! Comigo, galera! Comigo, galera! Agora fica com você, pirralinha! Fui! Deixa comigo, Frank Aguiar! Comigo, galera! No calor do teu corpo Nas ondas dos teus cabelos Foi onde eu encontrei O amor verdadeiro Reluz um sentimento Acende um desejo Nosso amor não é momento Prova o mel quando te beijo Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Eu não esqueço um só momento Desse amor que é tão bonito Esteja onde estiver Estarei pensando em você Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer Oh, yeah! Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Eu não esqueço um só momento Desse amor que é tão bonito Esteja onde estiver Estarei pensando em você Mulher, mulher, mulher Quanto mais mulher melhor Quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho Sem mulher muito pior Mulher, mulher Quanto mais mulher melhor Mulher, mulher Quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho Sem mulher muito pior É mulher na minha cama Lá na sala, na cozinha É mulher me dando banho, outra pôr na camisinha É mulher toda excitada, só de olhar pra bichinha É mulher toda excitada, só de olhar pra bichinha Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho, sem mulher muito pior É mulher aqui e ali, eu não posso me mexer É mulher farta demais, outras querendo comer Ainda bem que tem o gás pra todas abastecer Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho, sem mulher muito pior É mulher dizendo chega e outras querendo mais Mulher beijando minha boca e vendo que eu sou capaz Dissocia seu desejo porque sou homem demais Dissocia seu desejo porque sou homem demais E a gente continua aqui falando de mulher Pesco, bicho bom Alô, turma da bagaceira Um abraço do Frank Aguiar Mulher por tantos anos pretendida Mulher que destruiu meu coração Safada que arrasou minha vida Safada que arrasou minha vida Hoje volta arrependida Vem pedindo meu perdão E chega com essa cara de bandida Diz que amou, que é do meu lado o seu destino E agora numa hora em subida Triste e desiludida Tu suplicas meus carinhos Malvado eu te perdoo, nunca te esqueci Quero sofrer contigo Tô por qualquer preço e só meu castigo Não tô me importando pro que vão falar Se abre o meu barraco Tudo que possui, sem nenhum temor Vem confiança, tem nenhum de Senhor Me conceda essa graça, abençoe o meu lar Malvado eu te perdoo, nunca te esqueci Quero sofrer contigo Tô por qualquer preço e só meu castigo Não tô me importando pro que vão falar Se abre o meu barraco Tudo que possui, sem nenhum temor Vem confiança, tem nenhum de Senhor Me conceda essa graça, abençoe o meu lar Eita forró abandonado, menino simbora!